Terminou o jogo? Flamengo vai ganhar Peça véia amada com o dos fadios pra voar Com o barrigo apontado na garupa A peça véia vai desinversar A desinversar Peguei meu sol 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 Ei Lerão Ei vamos ai Puta que pariu Ei Mas só o treinador agora Aqui é o Ritinho Mas o Ritinho tá aí não Ritinho é todo Ritinho é todo lugar de Pariu e todo lugar de Ritinho E o Neyric não dá não Pô, ele ganha Pô, o Neyric ganha Aí, segundo tempo E ai galera, tamo com uma novidade daqui Tamo com um novo parceiro aqui que se chama Bru 10 Import A loja Toda a informação da loja Bru 10 Import Vai estar no primeiro comentário fixado O material aqui ó Primeira qualidade meu amigo ó Pode ir na loja lá Que eu lhe garanto Que é primeira qualidade Sabes no? E o preço camarada E o precinho ó Desse tamanhinho viu Ó o material aqui de primeira linha Olha O preço bacana E todas as informações da loja Pro 10 Import Está lá no primeiro comentário fixado E o... A melhor coisa que tem É que tem um cupom Que se chama João Oficial Você usando aí o cupom João Oficial Você vai ter um desconto Exclusive no canal Eu sou João Oficial É só falar com o vendedor É só clicar aqui no primeiro link Na... Primeiro link no comentário fixado Que você vai adquirir A camisa do seu coração Fale com o vendedor ó Fale com o vendedor ó Que dá certo ó O Palmeiras Você não vai se arrepender não E tem muito também do Palmeiras também Tem muito do São Paulo Tem muito do São Paulo Tem muito do São Paulo Tem muito do Corinta Tem muito do Atlético Todos os tipos que você quiser Nós tem também Entendeu? É só falar aí com o pessoal aí Que vai dar certo parceiro Valeu? Tamo junto E ajuda o canal E ajuda o canal Valeu? Valeu? Primeiro link Primeiro link fixado Primeiro comentário fixado Valeu? Valeu? Loja Loja 10 e Fox Valeu parceiro? Valeu Aqui eu estou mandando um alô aqui Para Jackson Certo? Palmeiras se vai de guerra parceiro Tamo junto Valeu? Certo E um abraço também para Marco Veniço Lá em Pernambuco Palmeiras se vai forte Aquele abraço professor Tamo junto Quero mandar um abraço Para o torcedor do Atlético Mineiro É... Iago Vitor Ele é do BH Um abraço pra vocês Lê Lê pô Ainda Bata aqui no beco Os caras estão sozinhos Matheusinho Porra Menos do carro Tava sozinho no meio aqui Eita 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 Pega no meio da cara Pegue no meio da cara Pegue no meio da cara Cachorro Pegue no meio da cara Cachorro Aê Andres! Para pra roubar! Aê Andres ou Andres? Aê Andres! Cheio! A bicha foi de viada! A bicha foi de viada! A bicha foi de viada! Foi porra! Caraca! Que buraco da porra é esse? Ó a macabre! É o morro! É o morro! É o morro! Esse vitinho ta morto! E esse vitinho ta morto! Hoje ele ta morto! Os vitinho de hoje ta morto! Eu sou o maior marido! Todos os dois dias! Eu e o marido corto! É morto! Porra! Filho de rapaz! Eita porra! Caralho! 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 Filho da puta! Porra! Puta que pariu! Cagada do caralho! Sou banho! Sozinho! Filho da puta! Puta que pariu! Fica levantar só pra pegar o outroido! Filho da puta! Filho da puta... Cagada aí! Filho da puta! Ó aqui ó! Olha! Olha! Aí como que a revolta não mora nessa, pô? A gente arreflama de Hugo. Ah, Hugo é... o RG, o RG, o RG... Volta pro cara aí, pro João que passa aí, que é junto. Essa voz tava pra defender, ó. Não, defendeu, defendeu agora, né? Ele tava marcando esse bicho. Mas pra gente entender. Vacilar, hein? Agora dá um... Olha aí, tem condicional, né? Esse filho é da... Caralhado nessa festa do Mineiro. Contra os outros do time, que não joga. E falta a pele, e falta a pele. É o que o negócio faz aí? É, hein, pô? Todo time que vai jogar com o Flamengo, eles vão botar pra roubar. É, é. Tem tudo enterrado no Flamengo. É. Não adianta não, viu? Pô, atleta, pô. A América do Mineiro daí, aí em casa. Eles perderam em casa, então já não. Esse mesmo? Eles querem perder pra toda burrinha mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, tudo barriga. O Galo tá vindo agora. Vamos contra-ataque. Eita. Mas cadê o cara? Vamos matar, velho. Eita. Porra. Pra ver se tá na panela de impressão, velho. Eu tô vindo na área explodir. Eu vim pra panela de impressão, o Galo, o resto do Merejo, porque quem tá é o Urubu. O resto do Urubu tá com o P de tudo na panela de impressão. Pena em tudo. Pena em tudo. Cadê essa é a pesa do infeliz? Dá um buraco, porra. Vai pra nível de fundo. Tome cruzamento. Aí não chega ninguém, não. Ah, é uma porra, velho. Meu Deus do céu, velho. Escanteio? É sério? Fazemos escanteio ligado na hora, meu irmão. Dá outro gol pra assistir, né? É melhor ter deixado do boleiro, velho. Essa bola. Flamengo pisou em raquidou, não foi? De rapariga. Forra, meu irmão. Tá largando só o pé. Terminou o jogo? Flamengo. Flamengo vai ganhar. A pesca véia amada muda os válidos pra suar. Tem barrigo amutado na garupa. A pesca véia vai desinversar. A desinversar! Uuuuh! Ah! Eu tenhozensamiento � messenger. Eu tenho para a minha cara. Meu senhor. E agora a gente atacou. E eu tenho keinenóis. Eu tenho più de trempa! Vai dai, Ru. Tá ficando vendo? Vai se virando... Vai se virando no Ru, quer ride e do já, vende? Usso tá rodando porra. Calma pra porra nenhuma, ora! não fizesse nada! é uma estraga do meu irmão tá olhando as porra ali hoje nada, nada, nada não deu uma bola agora que eu escutou hoje eu não lembro e o Flamengo tá rei ele nem esquece nem esquece ai não vai ter essa porra aí ai chuta, chuta chuta a porra e chuta a porra e chuta a porra o gato da morra mas que o gato da morra já virou galinho, percebe? põe o público nessa porra vai ter os meninos lá agora ai eu pensei que ia ser um meu assado é roubador ei, cadê o cadê o cadê o brincando, olha já ficou porra e aí o cara disse assim e seu filho lá já virou e aí meu irmão liga aí pra mim porra cê tá rando que não chuta uma bola gol, não faz gol, não faz borra nenhuma você tá com mais de 15 partidos que não faz não gol Ai, p****** Ai, p****** Ai, p****** Puta, p**** Deixa essa porra com ferro Pega uma lentidão no c****** Vem se caminhar A porra desse caminhar Lentidão no caralho Só vai pegar a curracha numa bola dessa aí Vai tá agora, Lázaro Lázaro e Pedro Vai tá agora Meu Deus Vem se caminhar E caixote Vai tá agora Ei, Camigou, não jogou? Nada, Pedro E Hulk também, outra rei É, Hulk também roubou, Lázaro Hoje mesmo parece que eles se confinaram Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ai, xã barriga Xã barriga xã barriga Xã barriga xã barriga Mais doido Mas tá vendo uma coisa Hulk escovar pra ele estourar Hulk escovar no jogo todo Escolar a bola do cabelo do O Flamengo O Flamengo não tem ataque não Flamengo não tem ataque não Flamengo não tem ataque não, pô Chega num cara, pô Dois caras, Pablo e quem foi Não encostou num cara não O cara sozinho Tô sózinho aí, ó Oh, nossa Puta que pariu Puta que pariu Levou outra agora Levou outra agora Só que vai sair mesmo Puta que pariu Caramba Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Vai, vai, canta, canta Flamengo vai ganhar A feita velha maga Puta ou soa de caçoar O barriga muta no vagarupa A feita velha vai desinventar E o burro vai cuidar pra lascar Ei, parceiro, você é como a você, viu Tá sozinho que eu vou, pô Puta que pariu Puta fez coragem Não tem jeito não, pô Puta que estourou Cargando em frente Feito novo Não tem jeito não, parceiro Não tem jeito mais não Os caras tão jogando tudo ali, ó Ó, sossegado Tá entendendo? A gente não tem atacante não, pô É, tem não Já vi, parceiro Presta não, resta não Aí você é jogador do Flamengo Quase? Quase Ela tá quase morto Amarelo Dinheiro, dinheiro Dinheiro, furo rural Não Não, não Diego Onde é que o Diego O Diego é mais jogador do Flamengo E ele vai jogar bola e ele faz assim no cabelo Diego tem mais um lado do cabelo do caralho Pensa no cabelo e vai fazer gol, vai Pô, isso aí jogador do Flamengo Isso aí jogador do Flamengo Isso aí jogador desde o tipo de credo, meu irmão De jogador de ABC, ele é merda De nada É reiêro aquilo É isso, mano Lázaro Pedro do Sabiá Essa porra é jogador, meu irmão O bicho é um monte amarelo dentro de campo, mano Eu sei filho Eu sei filho Pra quê? Pra quê? Você deve que me dê um problema Levar outro o que foi, filhinho Eu sei filho Eu sei filho Como é isso? Eu ia levar outro mesmo Ei, 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 ei Eu sei filho Eu sei filho Pra quê? Pra quê? Você deve que me dê um problema Para levar outro, foi filhinho Eu sei filho Se entregaram a rapadura a origem! É Rufo, tu consegui combinar, Rufo. Pelo menos ele deu a sua cabeceada pro cara e o cara fez o rosto. E Gabigol, que nem sei. Mas também foi só o que tu fez também. E Gabigol é um milhão e quinhentos, meu irmão. Isso é uma morrinha do caralho. Acabou! Acabou! Sai pra fora, Bucado e Reina! Acabou, Iega! Se inscreve no canal, deixa o like. Muito obrigado! Tamo junto! Até a próxima! Até quarta-feira! Valeu!